Kia Sportage 3ª geração Estilo inconfundível, contemporâneo, elegante Sem dúvida, um utilitário esportivo em grande forma É um dos importantes lançamentos que a Kia Motors fez no salão de outubro Esse carro começou a ser produzido em 2011 Praticamente em janeiro a versão para o Brasil E está começando a chegar às lojas agora A Sportage 3ª geração é completamente diferente da geração anterior A única coisa que ela herdou foi o nome do produto É um veículo desenvolvido no nosso centro de design na Coreia e na Europa Que proporcionaram esse veículo completamente diferenciado De um design extremamente moderno e com um conceito bastante novo Que atende perfeitamente aos consumidores mais exigentes Depois de cair nas mãos do chefe de design da Kia, Peter Schreier O carro mudou Basta ver a grade e a linha de aerodinâmica Tem inspiração no conceito Kia Q apresentado em 2007 E valoriza design, qualidade e tecnologia O Kia Sportage evoluiu e cresceu Para os lados e no comprimento Também ficou um pouco mais baixo Um desenho que dá atenção ao espaço que sobra para os 5 ocupantes Para o motorista, a força do motor de 166 cavalos Um 2.0 de 16 válvulas que tem boas companhias no câmbio Manual de 5 velocidades ou automático de 6 Com opção de troca sequencial Uma versão 4x4 está disponível Ideal para quem preza segurança em qualquer tipo de terreno O interior do Sportage é daqueles que atende a expectativa de quem olha de fora Aconchegante Com ajustes de qualidade Acabamentos discretos E recursos high-tech se harmonizam O teto solar duplo panorâmico completa o conjunto Traz sistema anti-esmagamento e pode ser acionado ao toque de um botão O conforto é ampliado pelo espaço no porta-malas 740 litros Chegando a 1547 litros Com os bancos rebatidos O Kia Sportage Ele vem com o sistema de áudio rádio, CD com MP3 e entrada para iPod USB E também com os comandos, tanto de áudio quanto de piloto automático Todos feitos no próprio volante sem você tirar as mãos da direção E é bom ouvir em alto e bom som que o Sportage 2011 conta com até 10 airbags E uma câmera LCD no retrovisor para auxílio da marcha ré na versão top de linha De série, o carro ainda vem com controle eletrônico de tração E sensores de aproximação no para-choque traseiro Com o lançamento do Sportage A Kia Motors dá mais um passo para seguir crescendo E com ele, só reforça a ideia de que está fazendo bonito no Brasil